E eu quero ter licença E eu vivo triste neste mundo Eu vivo triste neste mundo Sem compreender Por que tanta exploração É muita gente sofrer É muita dor no coração Qual a importância da associação para vocês? Então, a associação para nós Ela é muito importante Porque é onde a gente faz o nosso trabalho Com as crianças, não só com as crianças Mas com os adolescentes As nossas reuniões que a gente faz seguidamente Onde a gente faz as nossas festas também Os nossos projetos E para nós é muito importante E qual a importância da reforma da associação? Da reforma Hoje a gente tem um espaço Que ele está levantado Mas ele é precário Porque quando chove A gente não pode fazer atividades Teve um Natal que a gente fez Que a gente tinha que estar correndo com as mesas Porque chovia Como se estivesse na rua Molhava bolo Molhava cachorro quente Então, para nós é muito importante Ter um espaço fechado Onde a gente possa ter o nosso espaço Podemos ter a cozinha Podemos ter o fogão Para a gente ter tudo centrado na associação As coisas da associação Fiquem na associação Então, isso é muito importante para nós Até mesmo para o clube de mães Que a gente está querendo formalizar E ter as atividades com culinária A escola também Fazer o contaturno Oficina Para a gente Ensinar pessoas Que não sabem fazer artes E aí é isso também O espaço a gente também usa Com a capoeira Toda semana Todas as terças e quintas A gente tem a capoeira Para a criançada E também para os adultos Todo último sábado do mês A gente faz a roda Não pode aceitar a dominação Não choque sua capoeira Sem aceitar a dominação A gente faz isso E aí E aí E aí